A vereadora Bruna Veras, do PROS, lamentou em entrevista à TV Diário do Sertão a atual situação de abandono em que se encontra a obra da Alameda da Esperança, realizada pela gestão municipal de Souza, que liga a cidade de Souza ao município de Aparecida. A via pública possui dois quilômetros de extensão e era utilizada por boa parte dos souzenses como local de caminhada e passeios. Hoje, a obra está paralisada e o piso apresenta irregularidades. Poucas pessoas insistem em fazer caminhada no local. Infelizmente, há uma demanda recorrente aqui na nossa cidade, na Câmara dos Vereadores. Nós viemos batendo ao longo desses quatro anos nessa mesma tecla. A Alameda, bem como o portal, a entrada da cidade, vai completar quatro anos e absolutamente nada foi movimentado para que essa obra progredisse. Eu costumo dizer, Levi, que essa obra da Alameda, Chico de Calho e a entrada da cidade de Souza, o portal, é um retrato mais colorido da atual gestão, descaso com dinheiro público. Bruna Veras ainda denunciou que a obra do portal da entrada da cidade também está paralisada. O portal da entrada da cidade de Souza é verba federal, a Alameda é verba municipal, mas é um descaso completo com o erário, um descaso completo com a saúde das pessoas, uma vez que a Alameda reflete exatamente isso, que ali as pessoas da nossa cidade usam para poder caminhar, então para cuidar da saúde e o bem-estar das pessoas. Então, completo descaso, na verdade, essas duas obras refletem, de fato, a atual gestão do prefeito Fabio Tarano aqui na nossa cidade. Infelizmente, o que é realmente, é com muito pesar que nós falamos isso, que vão fazer quatro anos, eu estive no seu programa recentemente, Levi, e falei das demandas recorrentes aqui na nossa cidade. A Alameda e o portal são um exemplo disso, inclusive eu acho que está lá no topo da lista, a rodoviária também, do tempo que iniciou até agora, nenhuma mudança significativa houve no progresso dessa obra, então realmente é algo que nós viemos, como foi com o Espave, o Papa Paulo VI, passou mais de um ano a obra para ser entregue, e só foi entregue porque nós, aqui por meio do seu portal, fizemos aí a nossa cobrança para que aquilo ali não ficasse, as crianças não ficassem no descaso, do mesmo modo está acontecendo com o portal e com a Alameda, mas ano que vem é ano eleitoral e aí a gente vai apelar mais uma vez para que o bom senso, não porque o bom senso já passou quatro anos de bom senso, não poderia falar isso, nós vamos apelar para que o prefeito realmente cumpra com o que deve ser feito, não é nem com o que ele prometeu, porque vai ficar algo chovendo molhado, tudo que a gente vem cobrando durante esses quatro anos é tudo realmente de fato que o atual prefeito prometeu em eleição e quando assumiu a prefeitura da cidade de Sousa fez exatamente o contrário, há exemplo disso, a taxa de energia, prometeu não cumpriu, está aí o da ESA, reclamações diárias aqui na nossa cidade, prometeu também não cumpriu, e a Alameda e o portal infelizmente entram nesse rol, queria eu estar aqui no dia de hoje falando, dando os parabéns à gestão por ter realmente entregado uma obra que infelizmente vai fazer quatro anos que até agora absolutamente nada foi feito diferente. A reportagem da TV Diário do Sertão manteve contato por telefone com a assessoria de comunicação da prefeitura de Sousa, porém, nossas ligações não foram atendidas.